Oi pessoal, aqui começamos o nosso vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês o meu mexidão Acabei de conversar com a Pathy, liguei agora pra Pathy Pra gente trocar umas ideias sobre algumas coisas Nossos tempos, lembrar Porque vai fazer um ano né gente, que eu voltei de Friburgo pra cá Aí bate aquele negócio no coração Aí liguei pra Pathy, aquela saudade Comecei a conversar com ela Ih, minha filha, ficamos horas ali Até a internet cansar e falar assim, vou desligar os meus dois E aí a internet desligou os meus dois Mas Pathy, I love you, tá bom? Você que tá assistindo esse vídeo, vai lá e inscreve no canal da Pathy assim Então Pathy, Fernando te ama Vai lá e inscreve-se no canal dela, tá bom? Gente, hoje eu vou comer um mexidão, entendeu? Eu fiz um mexidão aqui ó Um mexidão com a comida de ontem, entendeu? Que era batata, arroz, feijão E torrei o frango, gosto do frango bem torrado Agora eu vou almoçar porque agora mesmo eu já tenho que sair pra trabalhar A vida né gente, a vida é assim, tá bom? Então tá bom, fui! Então pessoal, como sempre Tô eu aqui esperando o ônibus Vem que horas ele vai passar Uma hora essa luta vai passar Vou ter uma amostra Mas né, vamos que vamos Esperar acontecer Porque até agora eu tenho e preciso de ilusão Tomara que venha um com ar-condicionado né gente Lovemos isso nesse sol quente Espero gente, esse sol não vai passar não Misericórdia Vamos esperar Até agora mesmo Então gente, eu cheguei na correria E olha a garrafa que eu tive que comprar de água Porque se sim a garrafa grande em casa, você acredita? Agora eu tenho que beber esse quente quente de água Que não vai dar nada Mas eu acho que o recurso eu tô atrasado Tenho que logar agora Tenho que achar uma PA pra logar Tá bom? Então tá bom, até agora mesmo Então pessoal, agora eu vou lanchar Hoje é um negócio de carne Tô com a cabeça baixa Porque eu tô morrendo de vergonha E assim Esse suco aqui de pêssego Tá bom? Eu vou lanchar agora Tô morrendo de vergonha Porque tem gente olhando pra mim E tentando entender Por que que eu tô tripé na minha mesa E por que que eu tô falando com a câmera E eu tô fingindo de demência, sabe? Fingindo assim Ah, é super natural pra mim Mas não é natural Agora que eu já passei a vergonha, né? Então deixa pra lá Hum, puro sabor Gente, eu tô indo embora Agora eu tô indo com a minha supervisora E com meus amiguinhos Aí eles não querem aparecer Eles ficam com vergonha Mas vamos mostrar Pra falar que eu não ando sozinho Porque o pessoal acho que ando sozinho Porque eu não tenho amigos da empresa Tá tudo escuro Ninguém tá te vendo mesmo Aqui, ó Fica do lado de cá, ó Vai pra luz A gente tem que achar o quê? Eu tô gravando bem na minha casa Ah, na minha supervisora Ó, Willy e Andresa Viu? Já tô o quê? Famosa Eu não ando sozinho, não Eu tô com a arroba do Instagram, viu? Que arroba? Qual que é a sua arroba? Arroba pequeneza Arroba pequeneza Arroba pequeneza Segue a pequeneza lá Agora nós vamos passar numa área de risco Então eu vou guardar o celular, tá? Porque aqui a gente não pode dar É isso, gente Pelo menos, viu? Eu tenho amizade também na empresa Eu não ando sozinho, não Entendeu? Principalmente na hora da área de risco A gente tem que guardar Vou guardar agora, tá? Depois a gente conversa Então, gente Já cheguei em casa faz muito tempo Já fiz um monte de coisa E assistiu muito Programa de televisão E agora eu vou conversar com vocês Sobre a tal da ansiedade Nos dias modernos A gente tá numa crise de ansiedade total Você já percebeu que A gente quer que tudo seja rápido Como nas redes sociais Ou como na internet Que tudo é muito rápido Tudo muito ágil E eu já vi um estudo falando sobre isso, sabe? Essa questão da internet ser rápida Faz com que nós queremos Que tudo na nossa vida seja rápido No meu caso, como vocês podem ver Eu estou dentro do mundo virtual, né? E a gente fica buscando sempre novidades Pra trazer pra galera Novidades e tal Só que a vida da gente Não acompanha o ritmo da internet E isso causa na gente Principalmente que vive mergulhado na internet Uma ansiedade Pra que as coisas aconteçam rápido Pra que você possa alimentar as redes sociais Então a gente fica ansioso Pra encontrar logo o amor da nossa vida A gente fica ansioso logo Pra gente conseguir um emprego maravilhoso Eu sou uma pessoa ansiosa E às vezes eu posso correr o risco De meter os pés pelas mãos Por causa dessa ansiedade Mas é porque a idade vai passando As coisas vão acontecendo E você pensa assim Ai, ainda não cheguei em lugar nenhum Meu Deus, quando eu vou conseguir conquistar E blá, blá, blá E a sociedade te cobra alguns posicionamentos E você não consegue arcar com todas as responsabilidades Ai, é muito difícil E aí quando você vai ver Você para pra pensar Você fala Uai, eu não tô parado No meu caso, por exemplo Estou trabalhando Tenho feito vídeos todo dia pro canal Voltei pra faculdade Vou começar a tirar a carteira de moto Tá tudo acontecendo Só que dá uma sensação Por causa da ansiedade De que as coisas estão acontecendo um pouco devagar Só que não Elas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer Entendeu? E aí a gente quer fazer Força Para as coisas acontecerem Rápido Mas não é assim que funciona a vida A vida Ela precisa De um tempo Para colocar as coisas no lugar Entendeu? E isso faz parte da nossa evolução Como ser humano Mas vamos tentar tirar uma reflexão De tudo isso que eu falei Esse Brá, brá, brá Eu acho Que o que a vida quer de nós É que vivamos E que tudo o que vivamos Nos faça melhor Independente se for uma coisa ruim Se for uma coisa boa Ou independente se a sua vida está parada Ou se ela está andando A gente precisa evoluir Porque eu Como acredito muito na espiritualidade Acredito que lá em cima Tudo o que você passa aqui Terá uma resposta, sabe? Tudo o que acontece comigo Eu tento parar E refletir Como eu vi que eu estou ansioso Eu preciso refletir sobre essa ansiedade Qual é o ponto Que está me deixando ansioso Por que eu tenho que ficar ansioso? É ainda onde eu percebi Que é porque Eu tenho uma vida na internet E eu quero alimentar Essa vida na internet Com a rapidez que a internet tem Mas não é assim que vai acontecer Porque a vida aqui fora É totalmente diferente Porque eu faço vídeos Para todo mundo ver Pode deixar aqui nos comentários Alguma coisa Para que eu possa pensar E também melhorar Essa ansiedade Tá bom? Tiraram o remédio Eu não tomo remédio não Agora Trocar ideia Pode vir falar comigo Que a gente vai ver Tá bom? Então tá bom Boa noite Espero que tenham gostado Desse papo da madrugada Tá? Fuuu